Música Meus companheiros e minhas companheiras, boa tarde! Boa tarde! Eu estou muito alegre de vir no aniversário de um amigo que eu conheço há mais de 20 anos quando nós militávamos na juventude em Fortaleza e a gente caminhou junto no movimento de juventude e dentro do PT. E se tem uma coisa que marca o Ronivaldo é a gente poder dizer que ele é nosso amigo. Companheiro Ronivaldo tem uma marca no seu mandato que é ir nas plenárias nos bairros, que é abraçar todo mundo, que é ser sincero, que é ser carinhoso, que é ser atencioso com cada pessoa com que ele encontra. Então eu queria parabenizar o Ronivaldo pela pessoa que ele é, porque é um companheiro, gente mesmo da nossa gente. O companheiro Eudes estava falando e falando da vida e nós temos um desafio muito grande nesse ano de 2012 e eu sei a responsabilidade que eu tenho, mas passa um filme na minha cabeça toda a vida que eu estou pensando nesse desafio. Nós entramos num cenário político que é complexo e exige de nós firmeza e serenidade.